O caso Araceli, a história de uma criança que foi raptada, drogada, estuprada e morta. A morte de Araceli ocorreu em 1973 e acabou servindo para a criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças. O caso já tem mais de 50 anos e até hoje ninguém foi punido pelo ocorrido. O desaparecimento Tudo aconteceu no dia 18 de maio de 1973. Era uma sexta-feira. O dia começou como um dia qualquer na família Cabreira Crespo. Araceli saiu de sua casa no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a escola São Pedro, que fica na Praia do Soar, em Vitória. Devido ao horário do ônibus que a levaria de volta para sua casa, a mãe de Araceli, Lola Cabreira Crespo, pediu para que sua filha saísse da escola mais cedo naquele dia. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento de duas avenidas, Ferreiro Coelho e César Rilao, e ficava a poucos minutos na escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia, na época, que a menina não tinha entrado no ônibus e ficou brincando com um gato que estava próximo ali do estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Quando já era noite, o seu pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas atrás de sua filha. Corpo encontrado Dias após o desaparecimento, em 24 de maio daquele mesmo ano, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e também em estado avançado de decomposição, em uma mata atrás do hospital infantil em Vitória. Ou seja, a garota desapareceu no dia 18 e o corpo foi encontrado somente no dia 24, sendo assim seis dias após o seu desaparecimento. Inicialmente, o pai de Araceli acabou reconhecendo o corpo como sendo o corpo da garota, porém, no dia seguinte, ele acabou negando e afirmando que o corpo não era o corpo de sua filha desaparecida. Meses depois, após exames, foi constatado que o corpo de fato era assim de Araceli. E aqui vale ressaltar que isso foi na década de 1970, onde não havia tantos avanços tecnológicos como nós temos hoje, por isso acabou levando alguns meses para a confirmação. Quem encontrou o corpo de Araceli foi o policial Ronaldo Monjardim, juntamente com seu pai. Na época, ele tinha apenas 15 anos de idade, quando tudo aconteceu. No ano de 2015, ele voltou ao local através de uma emissora, a emissora Globo, que fez um convite a ele. E ele acabou se lembrando do momento em que encontrou o corpo. Ele disse, só tinha o corpo dela ali no local. Foi uma cena muito... parece que eu estou vendo o momento em que eu encontrei ela, voltando aqui nesse local. Testemunhas e contradições. Ao longo das investigações, provas e também depoimentos misturaram fatos com boatos. Diante dos fatos que foram apresentados pela denúncia do promotor Wormar Bermudes, a justiça chegou a três principais suspeitos, sendo eles Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho. Também Dante de Brito Michelini, que era o pai de Dantinho. Paulo Constantin Relau. Todos os suspeitos são membros de tradicionais e também de influentes famílias do Estado do Espírito Santo. Versão dos acusados. Depois do julgamento, o envolvido se recusaram a falar totalmente sobre o assunto com a imprensa, por diversas vezes, e não foram localizados pela reportagem. O vídeo a seguir é de 1993, onde Dante de Brito Michelini dá a sua versão do porquê o seu nome e também o nome de seu filho foram ligados ao caso Araceli. É um dos poucos registros com o Dante Michelini sobre o assunto. O senhor disse que nunca viu a menina Araceli e nem o filho do senhor conhecia também. Por que a família do senhor sempre esteve ligada a esse caso? Bem, nem eu, nem meu filho conhecíamos nem Araceli, nem a mãe de Araceli, nem o pai, nem parente, nem coisa nenhuma. Nós fomos ligados por uma notícia que houve no jornal da cidade, de um foca que, por brincadeira de outros colegas, noticiou uma notícia de que ele ia sendo ouvido no desaparecimento da menina. Versão da acusação A versão da morte da menina apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Relau, no bar onde a garota estava após sair do colégio. No mesmo dia, a menina teria sido levada para o então Bar Franciscano, na praia de Camburi, que pertencia a Dante Michelini, onde ela acabou sendo estuprada e também mantida sobre cárcere de privado, e ainda sob efeito de drogas. Por causa do excesso de drogas, Araceli acabou entrando em coma e foi levada para o hospital, onde já chegou morta. Segundo essa versão, Paulo Relau e Dantinho drogaram o corpo da menina em uma mata, atrás do hospital infantil em Vitória, hospital esse onde ela foi encontrada por Ronaldo, o policial. Em 1977, Omar Bermúdez explicou a quem destinavam as acusações. Segundo a denúncia, Dante Michelini usou as suas ligações e também a sua influência com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Além disso, as testemunhas-chave do processo acabaram morrendo durante as investigações. Nenhuma dessas acusações foi de fato provada. Durante o julgamento, Paulo Relau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Julgamento Em 1980, o juiz responsável pelo caso, Hilton Sealy, definiu a sentença. Paulo Relau e Dantinho deveriam cumprir exatos 18 anos de reclusão e também o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Na ocasião, o juiz Hilton disse em entrevista ao jornal da Globo e os três foram condenados porque foi provada a materialidade e autoria do crime. Foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseada em indícios veementes graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal, afirmou o juiz em 1980. Em 1991, os acusados recorreram à decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo acabou anulando a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Coppolillo, que gastou 5 anos para estudar o processo. Por fim, ele escreveu uma sentença contendo mais de 700 páginas que absorvia os acusados por falta de provas. Em 1993, o caso prescreveu sem que ninguém fosse punido, dando assim um fim sem culpado e sem solução. Família Por longos anos, depois que Araceli foi encontrada morta, a família da menina recusou-se a falar sobre o assunto, mas em 2016, Carlos Cabreira Crespo, irmão da criança morta, quebrou o silêncio e lembrou da dor que a família viveu todos os anos depois da morte de Araceli. Ele disse A gente convivia muito e eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia que eu não penso nela. Todos os dias de minha vida eu lembro dela. Ela era cercada de muito cuidado em casa. Eu, por ser o mais velho, tinha muito carinho com ela. Eu não tinha outro irmão. A irmã era ela. Apesar de sermos menina e menino, convivíamos muito bem. Meu pai era muito dengoso com ela, por ser menina, por ser a caçula. Ele tinha muito cuidado com ela, disse o irmão de Araceli. Depois da morte de Araceli, Carlos disse que a família acabou muito prejudicada com notícias que eram veiculadas à família na época. Ele disse de novo Eu nunca mais vi minha irmã. Meus pais se separaram. Minha mãe voltou para a Bolívia, que era a terra dela. O meu pai continuou morando no bairro de Fátima, mas ele trabalhou quase no Brasil todo, fazendo viagens. E eu continuei no bairro de Fátima. Porém, depois fui para a Bolívia com a minha mãe. Depois voltei novamente. Eu era criança também. Tinha 13 anos, 14 anos. Sentia muita falta do Brasil. Carlos vive hoje no Canadá, junto com a sua esposa e seus filhos. O irmão ainda reforçou, dizendo que sempre foi muito próximo da menina. o irmão ainda reforçou, dizendo que sempre foi muito grande. o irmão ainda reforçou. o irmão ainda reforçou. o irmão ainda reforçou.